Olá pessoal, eu sou o Rafa Motto, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos de volta com Brawl Stars meus queridos E olha só, vamos continuar de onde a gente parou, porque hoje olha só que sensacional, o último skin que eu postei aí no canal comprando Aqui é o Buster Crocodilo meus queridos, tá sensacional e hoje bora mostrar o vídeo aí de quando eu comprei a skin da Max Pantera Então simbora, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque só que eu compro todas as skins, ok? Vocês estão vendo que eu já tenho a nossa querida nova Brawler, eu vou postar vídeo, tá? Maximizando ela, caralho, não fode, velho, que nível de poder, ok? Vou postar vídeo jogando com ela, fiquem atentos aí, porque deve sair amanhã, ok? E depois comprando todas as outras skins também, né, de 29 diamantes da loja, então você não vai perder, é nóis Então simbora pro vídeo Bom, estamos aqui na loja, sensacional, eu acho que eu vou comprar ela por, por Jiggles, não sei como chama, Blanks, Blingas, não sei Olha só, tá bonitinha, hein, que que é isso? Que é isso aí, tá estranha essa pose, mas bora vir aqui no campo de treinamento, ok? E já testar os efeitos dessa skin, né, cara? Zip, zip, vamos ver esses efeitos se é Wolverine mesmo ou se é Mulher Grato Gato, quer dizer, Mulher Grato é foda É Wolverine, olha só Essas garrinhas ali, né, como vocês podem ver, ó Caraca, mano Interessante, interessante, não é o melhor efeito do mundo? Mas é interessante, é uma skin de 79 gemas, ó, deixa as pegadinhas ali Estilo Katana mesmo, estilo aquela vilã da Mulher Maravilha, cara Katana não, eu falei errado Estilo aquela vilã da Mulher Maravilha, não assistam Mulher Maravilha 84, é uma merda Mas é isso aí, cara, interessante, bora comprar então, vamos comprar por Blinks É, os plumbos, bora Ok? Vou comprar por Gemma Ai, cara, aquela indecisão, né, nova, nova moedinha, cara Eu vou comprar por Blinks, mano Ela tá por Blinks no primeiro dia, sem esperar uma semana, então vou pegar ela, ok? Heróis da Selva, novo visual da Max Onça, meus queridos Comprado, como havia prometido E veio o pinzinho, não animado, infelizmente, tá? Supercell, Supercell, traz esses pins animados, traz completa atualização, Supercell E temos, caraca, um spray, mano, não sabia que ia ter spray Puta merda Tá bom, então bora comprar aí A Max Pantera Simbora Testar ela aqui pra ver se tem alguma diferença Acho que não Tá? Acho que não deve ter diferença, tá bom? Ó, mesma coisa Mas bora E aí o... Super não muda, continua com as patinhas ali Né, aquelas folhinhas levantam Interessante, cara Um skinzinho bem interessante Acessório, nada de diferente Bora comprar, então A Max Pantera Lembra bastante o Wakanda Forever Ou, nossa querida Né? Catwoman Tá sensacional isso aqui E ganhamos o Pinzeira também É, ganhamos o Pin Que que é isso? E... Eu não lembrava Bora comprar isso aqui Do sprayzinho Vai ter, pelo jeito Vai ter um spray Um ícone de jogador, né? Por skin Isso é sensacional, tá? Será que vai ter também Nas skins de 29 gemas? Espero que sim Ícone de jogador Vamos selecionar Ok? Pra ficar bonitinho Como a gente sempre faz A gente vem aqui, ó Muda pra nossa querida Cadê? Não é Esse eu nem usei Esse aqui, né, cara? Mas tá aí Pra vocês verem Como fica Ok? Cadê? Aqui Brabíssimo E... Dourado Combina com dourado, né? Isso aí, ó Sensacional Vamos selecionar A Max Onça, né? A Max Catwoman Mulher Gato É a melhor skin da Max? Com certeza não, tá? A Max Hermes Eu acho melhor Essa daqui Essa daqui, cara Talvez, tá? Mas não Acho que não É melhor Essa daqui não é melhor Que essa não Mas essas duas Com certeza A Max é fraca de skin, hein, cara? Não tem nenhuma skin dela Que se ache insana Pra mim todas São 79 pra baixo, cara Só essa daqui Que vale 149 pra mim Porque muda bastante, né? Então bora testar primeiro Uma jogatina Com essa daqui, ok? E a gente pegou Os sprays, cara Nem sei Vamos usar um novo Um novo Pin Desanimado, ok? E o sprayzinho dela Diferente Da Max Onça Max Leopardo, no caso Não, é Max Onça Tá certo Pode jogar uma partida De combatizeira solitária E vê se a gente Ganha essa bagaça aqui Vai ser interessante, hein? Turma da Jungle 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 Riga Duga Jungle And a Michael Jackson And a Twins in a Bungo Ouçam essa música Música Jen do Michael Jackson É sensacional Interessante, cara Ela é bem rápida, né? Esquecido Eita porra Eu também tenho Seu bosta Você não sabe Onde eu tô O cara quase me pegou Mas eu peguei ele antes Nossa, cara O maluco Mano Eu sou rápido Mas eu peguei outro cara Que é mais rápido Que eu, cara Vamos ver a animação De derrota Ela vê que não tem nada Achei que ele ia picotar Em três pedacinhos Mas não Não picota E cai em cima da cabeça dela Ela começa a chorar Ô Supercell Tá sem criatividade, hein, cara? Pra criar animação de derrota Que lixo, cara Pelo amor de Deus Contrata eu aí Supercell Cara Cara Eu ia pensar em tanta coisa legal Pra desanimação de derrota Tanta ideia de skin Melhor E E Balanceamento de brawler, cara Porque tem uns balanceamentos Que eles fazem Que não faz sentido Tá ligado? Mas mudança Bizarra Bufa Quem não é pra bufar Nerfa Pra caralho Que não precisava Nerfar Muda Tudo Aí eu pedi, né? Eu pedi pra tomar no papo, né? Vem, viado Tchum Ih, agora fudeu de vez Quatro contra um Sá descrasse Beleza A gente não tacou os O pin Nenhum spray Olha que bonitinha Fica Sensacional Vamos tacar o pin desanimado Olha aqui Que legal O pin já é uma bosta Os pins do Barstar Aí Sem animação Meu Deus Coisa horrorosa, né, cara? Olha isso aqui Meu Deus do céu, mano Isso é um merda Que bom que a Bibi não tá mais aqui Joga a garrinha nele Ali Cara, tá difícil vencer aqui Depois a gente vai jogar um pouco com a Max Pantera Negra Não tem por que mostrar a animação de derrota Porque é a mesma Só muda a corzinha, né? É que nem os Mortes Os corvos Os corvos, né? Sei lá Eita Porra E Mora Agora que eu dedico Ela fala Me dê mais Energético Ela tá que nem eu, cara Só que daí Eu tive quase um ataque cardíaco Um dia eu tive que parar de beber Eu bebia dois litros por dia Não adiantou beber muito Energy drink, não Agora o Rango to the Jungle Bora jogar com A versão dela Né? Pantera Pantera As três panteras Já assistiram isso aí? Eu não lembro Bora jogar, cara E a internet tá uma Caquinha Sabe o que tá sentindo esse cheiro? É cocô Com cobertura de caquinha Wakanda forever Tá, pelo Childic Bozeman, cara Essa partida vai ser pelo Childic Bozeman Você tem spray? Você tem o spray grátis do jogo Uau, você é foda, hein, cara Eu tenho um spray comprado, porra Eu trabalhei pra comprar essa merda Deve morar na casa dos pais ainda, cara Ai, sai, velho Os pinos me atrapalharam, mano Se esconde aí, ô Seu covarde Mano, com a internet bugada assim Não vai dar, não, hein Chupa, otário Tô lento pra cacete Tá Vem Vem Que aqui é Wakanda forever Ah, se fuder, seu bosta Fazer amizade com o Capiroto Seu merda Vem Vem que eu também sei jogar essa merda Aí vai vir um cara e vai vir me matar aqui Eu conheço esse jogo Toma na cabeça, otário Nossa Como eu vou Ah, não Ai, como eu queria matar esse filho da puta, velho Ah, velho É, esse jogo é o mais desgraçado Pelo menos ele morreu pelo morto ali, seu otário Ok, cara Gostei Dessas duas skins, obviamente, eu gostei mais da Pantera Negra Tá bom Sensacional Ó, ó, ó Sensacional mesmo Ok, espero que vocês tenham gostado Também A cor do visor dela muda também, né Não é só a cor preta do traje Então as pintas ficam em cinza E achei sensacional Tá bom Essa daqui Vale a pena comprar ela por 29 gemas Ok Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like, se inscrevam aqui Mais vídeos estão por vir amanhã Depois Vai ser uma loucura Espero que vocês gostem É nóis, pessoal Falou